A CIDADE NO BRASIL Profundamente angustiado Dentro do peito o reflexo do pecado Sou tão somente o fato que sobrou Deus, é muito triste o homem ser escravizado Valeu a pena contemplar o meu estado Fui oprimido pelo carrasco opressor Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda Eu não mereço, mas a vida continua Eu quero pertencer a ti inteiramente Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela És o oásis que encontrei aqui na terra Senhor, me aceite da maneira que eu estou Eu aponto as minhas mãos ao céu E te aceito nesta hora Eu confio na vitória Meu amigo verdadeiro A esperança que restou Quero conhecê-lo bem melhor Minha vida eu ponho em tuas mãos Senhor, me mantém de pé Este farrapo de gente Este farrapo de gente Faz do céu um cidadão Quer falar pra ele te manter de pé Quer falar pra ele te manter de pé Me mantém de pé, Senhor Este farrapo de gente aqui Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda Eu não mereço, mas a vida continua Eu quero pertencer a ti inteiramente Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela A coisa mais bela És o oásis que encontrei aqui na terra Senhor, me aceite da maneira que eu sou Eu levanto as minhas mãos ao céu E te aceito nesta hora Eu confio na vitória Teu amigo verdadeiro A esperança que restou Quero conhecê-lo bem melhor Minha vida eu ponho em tuas mãos Senhor, me mantém de pé Este farrapo de gente Faz do céu um cidadão Eu levanto as minhas mãos ao céu E te aceito nesta hora Eu confio na vitória Meu amigo verdadeiro Meu amigo verdadeiro A esperança que restou Quero conhecê-lo bem melhor Minha vida eu ponho em tuas mãos Senhor, me mantém de pé Este farrapo de gente Faz do céu um cidadão Glória a Deus!